Olá, turminha linda! Sejam bem-vindos! Isso mesmo! Mais uma aulinha que preparamos para vocês, bem legal! Então, sejam bem-vindos e vamos começar agradecendo a Papai do Céu, tá certo? Levante sua mãozinha, levante a outra, junto! Papai do Céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado e proporcionado em minha vida. Todas as alegrias, a união e o respeito e o amor em família. Pela proteção dos meus coleguinhas e das minhas tias. Amém! Amém! Antes de falar sobre o conteúdo da aulinha de hoje, vamos ouvir uma cosiquinha? Sim ou não? Sim! Eu vou rolar o Senhor De todo o meu coração Por tudo o que Ele fez Por tudo o que Ele faz Porque eu vou rolar De todo o meu coração Eu vou rolar o Senhor 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 De todo o meu coração Eu vou rolar o Senhor Eu vou rolar o Senhor Eu vou rolar o Senhor De todo o meu coração Eu vou rolar o Senhor Eu vou rolar o Senhor Eu vou rolar o Senhor De todo o meu coração De todo o meu coração Eu vou rolar o Senhor Nós iremos aprender a manusear a tesoura Isso mesmo Vocês irão aprender como devem segurar a tesoura para poder recortar as folhinhas e outras coisas também Vai ser uma aula muito interessante e legal Uma aula com a mão na massa Aliás na massinha, na lã, na tesoura, no papel Um monte de coisinhas Só que a gente Acho que a gente também quer falar Que a coordenação Para primeiro a gente conseguir trabalhar com a tesoura Manusear a tesoura É preciso fortalecer os músculos dos dedinhos A coordenação motora fina Isso, como o dia estava falando A coordenação motora fina Que é a coordenação das mãozinhas Dos dedinhos E aqui a gente trouxe vários objetos que vão nos ajudar a gente a trabalhar os dedinhos Isso E a gente vai começar a achar alguma coisa Porque tem um monte de gigante Olha só A gente trouxe aqui alguns materiais Materiais esses Que a gente usa muito nas nossas aulinhas A maioria dos materiais não vai ser novidade para vocês Porque na nossa turminha nós focamos muito na coordenação motora Para quê? Para que vocês possam, como agora Aprender a manusear E também tenham a coordenação direitinha Na hora de escrever Isso mesmo De segurar o lápis De fazer as letrinhas De ter força na mão Para que a letrinha saia bem legível Então, ó Aqui vai começar com esse aqui, ó Você sabe o que é isso? É a lã E você lembra que a gente usa muito a lã Nas nossas atividades, não é isso? Isso mesmo A tia vai mostrar uma forma de a gente usar a lã Para trabalhar o movimento da mão e dos dedos Então, vê só como é que a gente vai fazer, ó A tia vai abrir a mão E vai segurar a pontinha da lã com esse dedo aqui, ó Tá vendo? E agora, vocês vão ter, ó Que enrolar a lã na mãozinha, assim, ó Por que a tia está fazendo isso? Porque enquanto vocês fazem isso, ó A gente está trabalhando a força desse dedinho que está segurando O movimento da mãozinha que está enrolando Então, estamos ajudando na coordenação motora fina Então, vocês vão enrolar E depois, ó Vão desenrolar, ó Vocês vão segurar a lã E vão desenrolar tirando da mãozinha, ó Olha que legal É uma atividade bem legal Que também exige muita concentração Quando vocês forem fazer, vocês vão ficar lá bem quietinhos fazendo Então, a tia Fabiana agora vai mostrar outra coisa Ai, meu Deus, eu estou Eu sei que aqui tem muita coisa Tem até pegador Esses pegadores aqui O que a gente vai fazer, ó Nós iremos trabalhar o movimento de pinça, tia Ó, com esses dois dedinhos aqui, ó Nós iremos pressionar aqui, ó Apertar, aperta, aperta E iremos colocando aqui, ó Por que a tia está fazendo todo esse movimento E essas atividades? Porque para poder você conseguir Futuramente segurar a tesoura Para fazer o seu recorte Você precisa passar por todas essas atividades E espinhos, ó O que a tia Jéssica fez O que a tia Fabiana está fazendo agora Então, pede para a mamãe se reparar Para você acompanhar as tias, ó Aperta Esses dois dedinhos, ó Apertou Aperta E vai colocando Essa é uma das atividades Para fazer Utilizando o pegador, né? No caso, trabalhando a pinça Mas, também Nós podemos fazer bolinhas E iremos fazer E você vai pegar a bolinha Com o pegador E vai colocar dentro do recipiente Tá certo? Enquanto isso Aí eu pergunto E cadê as bolinhas? As bolinhas a gente vai fazer com massinha Eu não sei se ela vai querer fazer as bolinhas Que a tia Jéssica Fazendo Olha só Tia Fabiana vai fazer com massinha E eu vou usar papel, tá bom? Para vocês verem duas formas De se trabalhar Ó A tia está com o jornal aqui Eu vou rasgar E já ia falar Resgatar Ó Tia vai rasgar Ó Rasguei um pedaço E aí, ó Vamos trabalhar também A força na hora De rasgar Esse parece um movimento Muito simples Mas muitas criancinhas Não conseguem rasgar O papel O jornal É um pouco mais fácil de rasgar Ele rasga com mais facilidade Mas a folhinha de papel mesmo Às vezes a criança puxa E não consegue Então é bom A mamãe e o papai Trabalharem isso também Com a criança Para ir desenvolvendo ainda mais A coordenação Ó Porque vai rasgar vários pedacinhos Vamos lá, ó Olha o barulhinho Rasguei Enquanto a tia papina Está fazendo a bolinha De massinha Eu vou fazer bolinhas de papel Tá bom? Vamos enrolar Isso mesmo Separa aí a sua massinha Você vai também, ó Do jeito que te ensinou Do papel Você faz com a massinha, ó Vai puxando os pedacinhos, ó E coloca na palminha da mão E, ó Enrola Olha Eu consegui uma bolinha Enrole várias bolinhas Porque aí você vai continuar a brincadeira Com o movimento de pinça que a tia falou Tá certo? Pera aí Olha só Com o papel Você vai ter a opção De fazer a bolinha Enrolando na mãozinha Você vai também conseguir sentir a textura do papel Enquanto está fazendo isso E também amassando Assim, ó Com as pontas dos dedinhos Quanto mais você amassa Mais coordenação você trabalha E também a força, ó Dos dedinhos É muito legal fazer isso E é muito legal Enquanto a mamãe e o papai Estiverem fazendo essas atividades com vocês Deixarem vocês experimentarem As duas formas Para que vocês saibam Que podem fazer dos dois jeitinhos Tá bom? Ó, estou quase amadona Só falta mais um pedacinho E agora a tia Taberna vai usar o pontinho dela E vai colocar a massinha E eu vou colocar nesse aqui, ó Não esquece Aperto aqui, ó Nessa pontinha aqui Que tem um aberturinho Que parece um biquinho Aqui, ó Apertou Pega a massinha Ai E coloca lá Eu vou colocando todos, né? Já tem essa pontinha? Pode colocar Depois a tia Apertou Soltou Isso mesmo Vá segurando Aperta para abrir Pega a bolinha, ó Acertou E assim também você pode fazer Com algodão Ó, agora é minha vez Eu vou usar dois pregadores Eu vou usar dois pregadores, tá bom? E vou desafiar vocês a fazerem uma coisinha, ó A gente vai usar esses dois dedinhos, ó Esses dois e esses dois, tá bom? Para fazer Vamos pegar o pregador E a tia vai pedir para você segurar E eu quero ver quanto tempo você consegue ficar segurando assim o pregador, tá bom? Com bem muita força, ó Chega uma hora em que os dedinhos querem se soltar E vocês descansam um pouquinho e seguram novamente Ó, vocês podem ficar abrindo e fechando os pregadores E aí trabalhará muito mais a coordenação E agora vamos colocar as bolinhas de papel Vamos lá? Ó, a tia vai colocar aqui E vamos pegar Igual a tia pegou a de massinha, ó Peguei Coloca no pote Ó Essa enganchou E só falta uma Olha só que legal E assim você pode Transferir de um pote para o outro Ou então tirar novamente E colocar de novo no pote Quanto mais você fizer esses movimentos Suas mãos vão ficar bem mais fortes E também aqui, ó A tia separou Umas líquidinhas Umas borrachinhas, ó E o que a gente vai fazer? Você junto com a mamãe Pode, ó Colocar na mãozinha E ficar assim Exercitando A força da sua mãozinha E também a musculatura dos dedinhos Mas Também Mais divertido Deixa eu pegar A tia tem aqui, ó Olha aqui, gente que eu falei no palmo A tia tem aqui, ó Palitinhos de picolé E eu creio que vai sustentar Ó, a tia tem uma bola grande de massinha Pra que é essa bola, tia? Pra fazer a base Pra segurar Os palitos de picolé Será que vai Fica esse arrumista E esse, ó A tia vai colocar um palitinho Você pode colocar também Um palito de churrasco Deixa eu fazer assim Para ele grudar Um aqui Deixa eu fazer a outra Uma distância boa, peraí Se ele não segurar Vou colocar aqui, ó Um espaçozinho De um borrachado de tia Que aí fica Peraí Coloquei Qual é a ideia? Você também aí em casa Pode fazer com pompom Aquela chuchinha de cabelo Tia só quer mostrar assim, ó Coloca em um Segura e coloca no outro Será que fica? Ai, não sei se vai ficar, tia Mas, ó A ideia é essa Que ele manuseia a liguinha Estica E vai colocando Quantos ele puder Ai, esse daqui vai cair Quanto menorzinho, melhor Pode fazer Tu dá duas voltinhas Mas como aqui a superfície Está solta Com certeza Se te colocar A apertadinha cai Mas vai colocando assim, ó Está certo? Que legal Olha só Enquanto tiver puxando assim O elástico No caso Você for usar esse elástico Ou até mesmo A chuchinha do cabelo Tenha cuidado Para não soltar Uma das mãos de vez Porque ele bate, ó Na outra mãozinha E aí dá uma dorzinha bem fininha Seja com a mamãe ajudando Para não machucar Então, ó Toma cuidado Quando segurar Que for soltar Solta as duas mãos Iguais, ó Não pode soltar a mão Vai soltar Vai soltar Vai doer Ó Massuca a mãozinha Aí pode ser que vocês Fiquem sentindo uma dorzinha bem chata Então, tomem cuidado Até lá juntar a mamãe E o papel, tá certo? E agora Tia vai pegar O assunto principal Da nossa aula Vou pegar aqui Uma tesoura Olha só Com certeza a mamãe Está pertinho de você Aí vai mostrar bem direitinho Como é que você utiliza Pode ser que você Até já saiba, não é? E se já souber Melhor ainda Porque agora vai exercitar Coloca o dedinho aqui E o outro aqui, ó Dois Esses dois dedinhos, ó Vou encaixar aqui E o outro aqui Tá bom? Abre E fecha Abre E fecha No começo Você vai ter um pedaço De papel de feijão E vai cortar aqui Ó Aí em casa Sua mamãe vai pegar Para você cortar Pode ser Um pedaço de papel E também A própria massinha Que aí vai ajudar Também a você desenvolver E a fortalecer O músculo Da sua mãozinha Se você tiver Com a massinha Em forma de bolinha Faz uma cobrinha Na sua massinha A tesourinha Abre E você vai, ó Cortando os pedacinhos Da massinha Corta Movimento daqui, ó Abre a mãozinha Fecha Abre Abre Fecha Aqui A tia tá cortando a massinha Mas eu vou dar Para tentar Que a gente Cortar Porque ela vai ficar Com o meu pai Porque eu sei Então, Jéssica Seu papel Olha só Agora vocês descobriram A importância Daqueles movimentos Que a gente faz Com a pinça Você está vendo Que é o mesmo movimento Que a gente faz, ó Com a tesoura Ó Abre E fecha Abre e fecha Essa tesourinha aqui É da tia, tá bom Essas tesourinhas Com pontas É a que as tias usam Vocês usam essas aí, ó Sem ponta, tá certo Que essas podem machucar vocês Ó Tia vai cortar Várias tirinhas, ó Ó Olha só Vou fazer uma franjinha Bem bonita Ó Vocês lembram lá Que a gente faz Vários pedacinhos, né De EVA E também de papel picado Olha só Como a tia fez Ficou uma franjinha E agora Quando a tia cortar assim, ó Já vai sair Vários papéis Espicados, ó Olha só Como facilita Nossa vida Nem demora Já saiu um monte, ó E aí Quando você for fazer A atividade Que precisar De papel picado Ou então de EVA Você pode usar Essa ideia Pra ser mais rápido Tá bom Já diz assim Mamãe, mamãe Senta aqui comigo Que eu já sei cortar Eu quero cortar Mamãe Meu papel roxo E a sua mãe Vai lhe ajudar Com a tesoura Tá certo E agora Antes das nossas atividades Sabe Da arte criativa Tem uma música Bem animada De patati patatá Que fala Das mãozinhas E a tia trouxe Essa musiquinha Sabe por quê? Por quê? Pra gente poder Manusear a tesoura Tem que usar o quê? As mãozinhas Então, vamos lá Ouvir essa musiquinha Vamos acompanhar As volquilhas Né? Vamos lá As mãozinhas A tia trouxão patatá É simpatia Ela escreve Muitas coisas As mãos As mãos Juntinhas Representam União As mãos As mãos Juntinhas Elas fazem Coração As mãos As mãos Juntinhas Representam União As mãos As mãos Juntinhas Elas fazem Coração As nossas mãos são importantes, com elas tudo podemos fazer Com as mãos vivemos todo instante, as mãos agora vamos conhecer As nossas mãos servem pra lavar, um dia de manhã pra despertar Com as mãos, leva a escovinha, para os meus dentinhos escovar As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem coração Cheio pelo na escola pra estudar, meus amiguinhos vou cumprimentar A professora vai me ensinar, como usar as mãos pra desenhar Caldo pra casa, na hora de comer, com as minhas mãos vou me alimentar Mas antes não posso esquecer, que as minhas mãos eu tenho que lavar As mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem coração Sei que a nãidinha é hora de lidar A nãidinha é hora de lidar, a nãidinha tenta para eu dormir Antes de dormir, eu não posso nem pensar Deixar de usar as mãos para orar Assim, as mãos, as mãos, juntinhas representam a união As mãos, as mãos, juntinhas elas fazem coração E aí vocês viram que o patati e o patatá também sabem da importância das nossas mãos E também falam de muitas outras coisas que podemos fazer Além de recortar, amassar, esticar, enrolar Tudo que a gente fez hoje aqui Mas a nossa arte criativa também vai trabalhar a coordenação motora O corte e recorte E vai ser bem legal A tia Fabiana vai mostrar o que é que queremos fazer, tá bom? Ó, a tia também vai dar uma dica Sempre que você for Mamãe, escuta mamãe Que for almoçar E eu sei que a gente não quer que a criança se suje, não é? Mas tem que permitir que ele tenha, assim, autonomia para segurar o talher Porque quanto mais movimentos com as mãos ele fizer Melhor vai trabalhar a coordenação motora dele, tá certo? Tia fala assim, na hora de se alimentar também Para escrever, para pintar Eu sei que a gente às vezes não quer sujar Mas deixa sujar, depois limpa Porque assim, enquanto ele está na pintura, está se alimentando Ele está desenvolvendo perfeitamente a coordenação motora dele, tá certo? No caso da motora fina, né? Nessa questão da mãozinha E aqui a tia vai trazer, ó E a gente já estudou aqui Vê só o que a tia fez Nossa arte hoje é um carrinho Que vai, ó, em várias pistas Esse é o carrinho que a tia desenhou Tá vendo? Bem fácil de fazer E aqui a tia trouxe algumas pistas, ó Uma em formato de zigue-zague Que eu sei que você já conhece, ó Outra fina linha reta Aqui E essa, ó, tem curvinhas E o que é que a gente vai fazer aqui, ó Tia vai colar esse carrinho Que a tia desenhou na tesoura Se eu colo mesmo Não, tia vai colar nessa sem ponta Que é a que você pode usar Tia vai colar aqui, ó Deixa eu mostrar Cadê minha fita? Eita, que agora ficou um cirunício Espera aí Tá ansioso aí, né? Tá vendo o que esse carrinho vai fazer? Eu sei que vocês Ó, o tia vai cortar um pedacinho desse durex Pra gente poder colar o carrinho na tesoura Espera aí Será que vai colar? Aqui tá com a mão meio massinha Mais, né? Espero que colar Coloca o durexinho aqui atrás no carrinho E ele corta na tesoura Deixa eu ver qual lado que ele vai cortar Assim Cola na tesoura Por que esse carrinho vai ficar aqui? Será que ele vai segurar? Ui! Ele é aqui, ó Isso Acho que ele segura Por que? Tia vai, ó Cortar as pistas Aí na sua casa Você pega pra mamãe desenhar Você escolhe junto com ela Qual a pista que você quer percorrer com o seu carrinho Tia vai cortar essa reta Presta atenção, mamãe Nessa atividade Você vai assim com ele fazer o carrinho Aí ele já vai pintar Aqui Você faz a pistinha de carrinho Vai percorrer Mas quem deve recortar No caso, lá na pistinha É a criança com a tesoura Pra aprender a cortar Olha só Ui! Deixa eu ver se eu vou conseguir Nessa de cima Espera aí Aqui Aqui, ó Ai, meu Deus Fica carrinho Ficou Ó Coloca aqui E vai recortando Enquanto você vai recortando, ó O carrinho vai passeando na pista Tá vendo daí? Deixa eu ir mais pra frente Espera aí Olha Vai recortando E assim, ó O carrinho vai passeando Na pista Ó Tá vendo? E aqui Tia fez vários formatos de pista Além dele estar trabalhando Na coordenação Tia Jéssica Ele ainda está trabalhando Os tipos de linha Reta Tem zigue-zague E aqui, ó Como ele está iniciando É o monuzinho da tesoura Será mais fácil A princípio A linha reta Ou então A curvinha Mas com o passar Nos dias que ele for aperfeiçoando Você pode ir dificultando O nível dele Que vai mostrar Essa linha curva Ó Sobe E vai junto com ele Aqui eu fiz só vários modelos Pra você ver junto com a sua mamãe Mas aí em casa Ela vai fazer A linha reta pra você Que fica mais fácil Tá certo? E assim é a nossa arte criativa de hoje Então, mesmo que vai ficar tudo recortado Mas não deixe de fazer De colocar o carrinho Depois que utilizar o carrinho No recorte Colar lá no seu caderno de desenho E quando você colar Junto com a mamãe, ó Faz uma pistinha pra decorar lá Pra ficar bem bonito Eita, que legal Nossa arte criativa de hoje Vocês gostaram? Vocês viram que esse carrinho Tem um poder Ele sai cortando a estrada Então eu quero ver você fazer Essa mágica com o carrinho Tá bom? Ó Pode procurar, ó Nos livros Nos jornais Imagens de carrinhos E colar na tesoura Se você não quiser desenhar Tá bom? E aí você vai usar o carrinho, ó Pra ele dirigir lá na estrada E ficar bem bonito E olha só Deixa a tia te dizer Você, enquanto tiver, ó Com o carrinho lá na estrada Pede pra mamãe filmar você cortando Tá bom? A gente quer ver Como é que você conseguiu recortar Tá certo? Manda pra gente Que a gente vai gostar E ali, ó Quem tá ali atrás Esconde-lhe ali Pede-lhe a gente Tem atividade da folhinha E o que é que você vai fazer? Você vai Lá tá, ó Aqui embaixo, ó Tem um cachorrinho Tá vendo que cachorro bonito? Aqui a tia tá pedindo Pra você procurar em livros ou revistas Outros tipos de animais Pra fazer acompanhar o cachorrinho Você vai procurar Recortar o animalzinho Como a tia Fabiana mostrou E vai colar aqui nesse espaço Bem pertinho do cachorro, ó Eu espero, então Que vocês tenham gostado da nossa aula Nossos amores, não é? Então, aqui a gente se despede Isso mesmo Beijão pra vocês Fiquem com Deus Tchau Legenda por Sônia Ruberti